Música Esse trabalho que nós estamos apresentando aqui hoje foi o fruto de oito anos de viagens. Na realidade, esse projeto é uma espécie de corte representativo do que tem ainda de prístino no planeta. Tu representas hoje, Sebastião, o teu trabalho, o orgulho que todo brasileiro exibe no mundo, pela tua visão de mundo, pela tua postura cidadã e pela tua genialidade. O Sebastião Salgado, além dele ser um dos maiores fotógrafos do mundo, ele também é um grande humanista. Então, assim, ouvi-lo falar sobre a sua obra é um privilégio. É um projeto complexo, que tem participação da prefeitura, tem participação do Estado do Rio Grande do Sul e do governo federal, com a isenção fiscal federal, com a isenção fiscal estadual e com aqui o local, com a usina do gasômetro da prefeitura. Então, é uma forma também bastante interessante de se trabalhar, com as três esferas, trabalhando juntos.